A gente, gente, esse vídeo é para consertar um erro, tá? Que foi, eu fiz confusão quando eu fui fazer a metragem dessa cor, tá? Dessa segunda carreira, tá? Que aqui é a primeira, segunda e a terceira. Aí eu passei a metragem um pouco a mais. No começo eu tinha passado certo, depois eu voltei atrás e voltei atrás com o erro. Espero que me desculpem, eu vou corrigir nesse vídeo, tá? Então aqui, ó. A primeira tá certa, que a primeira é essa aqui, tá? A segunda, essa aqui, é a que tá errada, é essa aqui. Então, a terceira tá certa, tá? Então, a segunda, eu vou corrigir agora, ó, vai medir aqui, ó, três vezes, tá marcado aqui, ó, três vezes, e mais a metade de meia. Como que é? É assim, ó. Mede três vezes aqui, ó, uma, duas, três. Três vezes. Aí depois dobra a metade, depois novamente, e vai medir aqui, ó, tá? Então, o erro foi aqui, tá, gente? Espero que entendem, me desculpem, e olha aí, ó, a metragem tá certinha aqui, ó, tá? Essa é a minha metragem, pra eu fazer a minha faixinha. Agora, a faixinha de vocês aí, eu não sei como que vocês vão cortar pra que a metragem dê certo. E aqui são cinco motivos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Se fizer quatro, é menos. Se fizer mais de cinco, é mais. E também tem o lado do tecido, tá, gente? E vai sobrar aqui, ó, que eu não cortei. Se sobrar, se vocês acham que sobra muito, na segunda, faz com menos fita, tá? Porque eu não gosto de deixar pouco espaço pra eu trabalhar. Eu gosto de deixar com mais espaço. Uma que eu tenho dificuldade nas minhas mãos, e outra que eu gosto mesmo. Eu prefiro que sobre, que sobra do que falta, tá, gente? Então, a metragem é essa aqui, tá bom? Desculpem, tá? Boa sorte, que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e Ele quer. Amém. Um beijo no coração de todos.